o processo de passar a cola ele não tem muito segredo né basicamente é pegar a espátula e passar é o detalhe que você não pode deixar relevos né porque senão quando você colar a lâmina de PVC você vai acabar percebendo esses relevos então tem que espalhar bem a cola e também preocupar muito com as quinas né as beiradas ali da madeira para poder colar bem lembrando que é necessário passar essa cola tanto na madeira como na lâmina de PVC e aí você precisa aguardar alguns minutos é cerca de 10 minutos para que a cole para que a cola seque um pouco e quando ela já não mais estiver grudando no seu dedo né ou seja não estiver mais saindo da madeira aí você pode fazer a união das duas peças bom pessoal agora a gente vai fazer aqui a colagem das peças tá é a lâmina de PVC em cima da madeira lembrando que no vídeo só filmei eu passando a cola em cima da peça de madeira mas tem que passar nas duas peças então a cola já secou e eu vou fazer agora a colocação da lâmina de PVC é vocês podem ver aí não tem muito segredo você encaixa ali depois vem alisando com a mão em seguida a gente vai passar a madeira eu falei para vocês em relação a uma peça de madeira eu vou poder fazer isso aqui eu vou poder fazer isso aqui eu vou fazer agora o recorte com estilete né do do excesso da lâmina de PVC e aí é importante que você faça isso em algum lugar que não tenha problema de arranhar ou danificar o piso ou então coloque uma madeira embaixo é como essa que o que eu coloquei aqui no vídeo então basicamente só pegar o estilete estilete ali e passar ele bem rente a a madeira da da do guarda-roupa né e aí você faz pressão e vai riscando até que esse excesso ele se solte por completo e não tem nenhuma dificuldade nenhuma dificuldade nisso né a menos que seu estilete aí não esteja bom então é talvez seja interessante você trocar a lâmina ou comprar um estilete só para isso se tiver cego então você pode ter um pouco mais de dificuldade aqui vocês podem ver que o excesso ele já se soltou por completo né e agora a gente vai fazer ali o o arremate na no rebaixo da dobradiça e também é só você passar o estilete ali de lado de léa faça um corte e nas duas laterais e vem passando o estilete para poder soltar e qualquer outro excesso também que tiver você vai dando um acabamento final aí é para poder tirar e posteriormente a gente vai vir com a lixa para poder deixar tudo lisinho nas laterais você pode utilizar uma lixa aqui eu colei num pedacinho de MDF mas se você não quiser colar você pode colocar a lixa também enrolada aqui ó e você segura aqui e vai fazendo o acabamento aqui é do lado colado para fora tá nunca ao contrário porque senão você pode descolar a parte que você já colou então você vai fazer isso aqui ó aí você vai fazer em toda a peça e você vai ver que vai ficar lisinho e rente aqui a madeira é bom pessoal depois de muito trabalho tá aí o resultado é confesso para vocês que se fosse para fazer novamente talvez eu não faria é não pelo resultado mas pelo trabalho que deu né pela sujeira e tudo mais é porém ficou legal a gente optou por deixar aí as bordas em marrom né a ideia inicial era pintar ele todo de branco ou revestir todo de branco mas depois durante aí o processo a gente achou que ficou legal esses detalhes em marrom para não ficar totalmente branco né então dá para ver aí ó essa é a cor natural que ele era antes né da gente fazer todo esse processo ele tinha ele todo tinha essa cor inclusive as portas e tal os puxadores eu esqueci de filmar mas a gente reaproveitou eu lixei ele e eles né e depois pintei com tinta spray marrom tabaco que eu também já tive já tinha em casa então não precisou comprar né menos um custo aí e talvez eu fosse comprar outros puxadores ficaria bem mais caro então deu para reaproveitar e ficou legal também e agora para finalizar uma visão aí da parte interna as gavetas tudo ok também já já secou ficou legal ali um detalhe aqui das presilhas para fechar a porta eu acabei não pintando as portas internamente já pelo trabalho que estava demandando muito tempo e também porque inicialmente a ideia de pintar internamente era para selar a madeira e evitar o mau cheiro né porque essa madeira não tinha nenhum tipo de tratamento mas as portas não tinha esse problema e aí agora um uma visão aqui para vocês de todas as partes prateleiras tudo no lugar já a gente tem que esperar aí mais ou menos 30 dias para poder colocar objetos dentro que é o prazo aí que demora para tinta base água secar por completo e não se soltar né no caso de colocar algum objeto e tal então é isso espero que vocês tenham gostado faça seus comentários aí se inscreva no canal não esqueça de deixar aquele like e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.